Como é que nós estamos? Puta que piora pariu. Sabe que tem muita gente achando que 2020 foi ruim. E eu vou dizer pra vocês, o meu foi pior. Sabe por quê? Porque eu voltei a morar com a minha mãe e essa não é a parte ruim. Mas final do ano passado eu dei um vibrador pra ela. Imagina a tensão que eu ia dormir todo dia. Tomara que ela não esteja usando, tomara que ela não esteja usando, tomara que ela não esteja usando. Qualquer vibrada que eu escutei, eu falo, não, 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 não. Não, mas eu dei um vibrador pra minha mãe e eu recomendo pra vocês, senhoras e senhores. Não pra minha mãe, não faz nem sentido vocês darem um vibrador pra minha mãe. Dê um vibrador pra mãe de vocês. No primeiro momento ela vai ficar muito brava, mas depois você nunca vai ver sua mãe sorrindo tanto. Quanto naquele momentinho. Ela gosta muito. A gente tem que tirar essa imagem, não sei se vocês sabem, de cada dez mulheres, sete tem vibrador. Sabiam nisso? Cada dez mulheres, sete tem vibrador. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dessas daqui, sete tem. Ninguém vai manifestar, vou ficar, passar por mentiroso, é isso? Sete de cada dez. Então, sétimo, você tem? Você tem uma loja. De vibrador. Caralho, você, quando você vende alguma coisa, tipo uma rola, você fala, pega e vai se fuder. Você fala pra ela. Enfia no cu. Não, é legal, né? Porque muita mulher hoje em dia tá tendo isso daí. Você tem noção que sete mulheres tem vibrador e três depende do homem pra gozar. Olha a dificuldade. Não, eu sempre que eu vou sair com uma mulher que eu sei que ela tem vibrador, na verdade eu faço uma pesquisa. Antes de transar, eu falo, você tem vibrador? Ela fala, tenho. Eu falo, só pra você saber, minha bola não tem duracel, tá? Nós vamos do jeito tradicionalzinho, tá? Sete de cada dez. E eu vi numa pesquisa dizendo que sete mulheres têm e três usam leguminosas. Estão entendendo? Pepino. Sete mulheres têm vibrador e três são vegetarianas. Você tem noção que... A bela Gil da masturbação, mas... Não, eu fui estudar sobre a história do vibrador, sabia? Antes de dar o vibrador pra minha mãe, eu fui estudar e eu descobri que, como foi inventado, vocês sabem como que foi inventado o vibrador? Foi o seguinte, existia uma época que o mundo era muito machista, muito mais do que hoje, na verdade, ontem. Não, o mundo era muito machista e as mulheres não podiam ter tesão, porque quando as mulheres estavam com a libido alta, os homens daquela época achavam que ela tava com o demônio no corpo, ela tava com o satanás no corpo. Juro por Deus, não tô inventando isso. E aí existia uma profissão chamada masturbador, que o trabalho do cara era fazer a mulher gozar pra o demônio sair do corpo dela. Ele ficava, satanás, sai desse... Demônio, eu te tenho no meio dos dedos, satanás. Chama-lá, maluco, satanás. Era o trabalho do cara, olha o trabalho dessa pessoa. Era tirar o demônio do corpo. Mas eu não sei se vocês sabem, tem umas mulheres que demoram pra gozar pra caralho. Imagina o quanto de homens que não tinham aler na época. Nossa, uma vez eu saí com uma mina que ela demorava pra gozar. Daí a gente foi sair de novo, eu levei um apoiador de mouse. Eu falei, mano, eu vou... A mina tá com o Windows 95 na buceta, eu não tenho culpa. Masturbador. O trabalho do cara era masturbador, porque o cara achava que você fazendo isso aqui, a mulher ia gozar e o satanás ia sair do corpo dela. Mas mal sabiam os homens naquela época que quando uma mulher goza, triplica o tesão dela. Que ela vira o super saiyajin da putaria. O especial enche, ela te dá um kamehamehaka com a buceta. Quando uma mulher goza, é tipo você dar um biotônico pro mendigo. Triplica a fome de... De tesão dela. E aí os caras falam, não, a gente precisa de uma coisa mais forte que não tá adiantando nada. E eles inventaram o primeiro vibrador. Que era tipo um bagulho muito grande. Eles iam com um aparato, a mulher deitava com a perna aberta. E ficava um cara girando uma coisa e ficava um negócio... Jura, coloca no Google. A moça que tem em loja, ela sabe que eu não tô mentindo. Quando a mulher terminava de gozar, saia um caldo de cano. Você fala, hum, só falta um pastelzinho. Não tô inventando. Tudo que eu tô falando aqui... História. Jogue isso daí. Isso aí vai cair no Enem. E aí eles inventaram o vibrador. Que esse daqui dava muito trabalho pro cara. Eles inventaram isso aqui. Na verdade, o vibrador antes de ser vibrador, ele era um massageador. E a mulher ressignificou o massageador. Ela falou, hum, isso aqui é gostoso. Imagina aqui. E aí era um massageador transexual, que ele se identificava como um vibrador. E aí ele começou a entrar na... E aí foi assim que foi inventado. O vibrador não é muito bonitinho essa história? Muito legal. E hoje, um bando de mulher na quarentena, gastando, foi a coisa que mais venderam durante a quarentena. Nossa, você ganhou muito dinheiro, não ganhou? Olha a carinha dela ali. Trocou o Celta, não trocou? Pegou um HB20 branco. Você tem cara de que pegou um HB20 branco? Que é a evolução do Pokémon do Celta HB20 branco. Enfim, eu falei, quero dar um vibrador pra minha mãe. É, outubro do ano passado. Aí uma amiga minha, ela trabalha também como representante na casa do caralho. Ela tem um sex shop. Fernanda, eu falei, Fernanda, mandei um áudio pra ela, tudo bem? Queria dar um vibrador pra minha mãe. Ela falou, ai, que demais, vou passar aí na sua casa. Eu não entendi. Aí quando vê, chega a Fernanda lá em casa. Juro por Deus, essa história. Chegou puxando uma mala assim, ó. Falei, vai viajar, Fernanda? Ela fez, viajar. Aí deitou a mala e abriu. E eu vou dizer pra vocês. Uma cena criminosa. Ronaldinho Gaúcho foi preso por muito menos. Bagulho era um contêiner de rola. Se ela é pega pela polícia, eu não sei nem como ela vai explicar. Aí ela falou, ó, trouxe os brinquedinhos. Falei, não dá nem pra chamar de brinquedinho. Isso aqui é coisa medieval, que dá pra matar uma pessoa e torturar, ô, Fernanda. Aí ela tirou um que parecia um bagulho. Sabe fusca de palhaço que vai sair numa coisa que nem... Um grandão assim, ó. Falei, ó, acho que sua mãe vai gostar desse. Falei, o que você acha que minha mãe é o arrombado do caralho? Não é sua mãe, não. Aquela poço sem fundo, não. Não, levei como ofensor. O bagulho era grande, você tá doido. É do tamanho do Uno, é grande. Paga o IPVA. Não sei, aquela rola, ela virava um transforme. É uma transforme da putaria. Falei, tira pra lá esse trambolho do caralho. Nossa senhora. Falei, vou deixar no cantinho. Falei, pi, pi, pi. Estacionou. Aí pegou um outro, um pequenininho, falou, ó, esse daqui eu vou dar de brinde pra sua mãe, que é uma emergência. Que emergência? Mulheres, que emergência é essa que vocês estão tendo? Que vai ser assaltada? Ah, vou morrer gozando. Não tem emergência nenhuma, pelo amor de Deus. Aí ela, calma. Calma que tem mais. Vocês acham que tá ruim, vai piorar. Que não é nem a mãe de vocês. Aí, ela veio com um, que era, eu juro, que é isso daqui. É tipo um ganchinho, assim, ó. Fala, né, que existe, é um de silicone, que ele pega por dentro e em cima de... Ai, ele agarra a buceta. Filha da puta, você queria nessa safada? Ele domina, não é que esse daí... É um pegador de salada, mas sem a parte da salada. É um... Falei, pelo amor de Deus, tira esse negócio de perto de mim. Eu juro que tudo que eu tô falando não existe. Aí ela falou, vou te dar o mais vendido, que é o banho, o coelhinho. Aí eu falei, coelhinho é bonitinho, fofinho. Nome bonitinho. Ó, esse riso é das moecas que já tem o coelhinho em casa. E o bagulho é exatamente assim, ó. Ele faz esse movimento. A cabeça faz isso aqui. Aí o corpo faz um outro movimento e fica um coelhinho. Ele fica em cima, assim, do que tem. Cara, isso é desumano. Meu pau viu aquilo, foi... Não, o banho... Não, o bagulho é assustador. Não existe um movimento corpórico que eu consiga... Eu preciso de três homens pra fazer esse movimento. Aí eu faço aqui, um me chacoalhando, outro empurrando. Vai, Afonso, vai. Não, você tem que ter um ataque epilético em cima da mulher pra fazer ela gozar. Qual mulher tem esse aqui? Bate mão, por favor. Ah, é o mais vendido e nenhuma das bonitonas tem, né? Aí comprei o bagulho. Falei, não, me dá um que não parece nem um pene, nada. Ela falou, não, vou embrulhar um aqui pra você, você não precisa nem ver qual que é. Aí ele veio e entreguei pra ela. Minha mãe abriu. Ah, presente, não sei o quê. Presente. Mas nem precisava, né? Já deu caso. Não, precisa não. Aí eu falei, então dá aqui de novo. Não, também tô brincando. Aí ela terminou de abrir e falou, você é retardado, né, Afonso? Porque eu também não tinha visto. Ela falou, o quê? Aí eu falei, o que foi? Ela falou, você só quer fazer piada com a mãe, né? E tirou um pauzinho. Aí eu falei, não, não é só fazer piada. Também. Ela falou, ai, hoje, você é idiota, Afonso. A mãe já tem mais de 50 anos. Falei, então. Ela falou, então, cara. Eu falei, mãe, você é melhor que qualquer homem. Ela falou, como melhor que qualquer homem? Eu falei, não vai comprar cigarro, para pra pensar. Aí ela ficou brava. Falei, tá bom, não quer, tá bom. Não quer, eu devolvo. É amiga minha, eu devolvo para ela. Não tá usado mesmo? Não sei se pode devolver depois de usar. Pode devolver depois de usar? Não, não sei se cheirou antes. Falei, não, usou. Não, tá doido. Depois que o quê? Mas é usado para tirar o lacre mesmo, moço. Não sei se... E aí ela, eu falei, tá bom, não quer, não quer. Fui juntando as coisas. Ela falou, não, tá bom, deixa aqui. Falei, ah, você quer? Ela falou, não, vou dar para amar. Ela falou, dá para amar. Sai isso em outubro. Dezembro, eu fui passar o Natal com ela. Dezembro de 2019. Aí eu fui mais cedo para casa, porque eu ia tipo dia 22. Falei, vou dia 21, faço surpresa. Pego uns negócios no Mercado Elisa, faço um ranguinho para ela ainda. O filho bom que eu sou. Aí cheguei em casa, fui direto entrar, porque é minha casa, né? Você bate palma para entrar na sua casa? Não, você só entra na sua casa. Ainda mais quando é a sua casa. Casa. Aí fui entrando, os cachorros começaram a latir, de um jeito que nunca latiram. Parecia que eles estavam tentando me avisar. Eu falo, não entra, não entra. Não entra agora, não entra agora. Eu saio, saio. Vai deitar, vagabundo. Vai deitar. Aí abri a porta, escutei um... E os cachorros olharam com a cara de falha aí, para não entrar. E aí eu já estava na porta. Não dava para eu voltar e falar, pelo amor de Deus, sair correndo. Senhora, senhora. Aí eu falei, eu vou ter que entrar. E aí eu fiquei parado uns cinco minutos, falando, nossa, olha a minha vida. E eu falei, você quer saber, eu vou correndo para o meu quarto, fico chorando em posição fetal. Só que para eu passar, para ir para o meu quarto, ficava o quarto da minha mãe aqui, e na frente do meu quarto, eu tinha que passar. Necessariamente, eu tinha que passar pela porta do quarto dela. Aí eu falei, eu vou ter que passar, não tenho o que fazer. E aí... E eu fechei o olho e falei, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte. E aí eu fui passando, e que eu estava no meio do caminho, o satanás veio no meu ouvido e falou, olha... Falei, sai demônio. Ele falou, olha... Olha, olha... Falei, sai diabo. Ele falou, olha... Você não queria isso? Olha... Olha a sua mãe, olha... Falei, sai demônio, o Deus é muito maior. Ele falou, olha, vai dar uma ótima piada. Vai ser pior que vai. Satanás tem uns argumentos bons, né? E aí eu fui abrindo o olho bem devagarzinho, senhoras e senhores, e eu fui abrindo bem devagarzinho, e quando eu terminei de abrir, eu vi minha mãe usando o vibrador para fazer massagem no gato. Graças a Deus, tá... Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenham se divertido. Obrigado, tá? Continue aplaudindo, senhoras e senhores, mais aplausos, vai! G. López!